Quem ainda tá pensando no que fazer nesse fim de ano, nesse fim de semana, aliás, pode aproveitar as atrações da Maratona Cultural e da Mostra de Cinema Infantil em Floripa. A Fabián Ipaza vai contar pra gente um pouquinho mais dessa programação bem eclética, que com certeza vai cair no gosto de todo mundo. Olha só. Programação recheada nesse fim de semana e também ao longo de toda a semana que vem pra quem é fã de música e pra quem é fã de cinema. Vou começar falando da Maratona Virtual, que foi a forma de transformar, de levar pro digital, pro online, a Maratona Cultural, que costumava acontecer todos os anos aqui em Florianópolis, com uma verdadeira maratona de atrações culturais, mostra de teatro, shows. Tudo isso era feito espalhado pela cidade, em palcos itinerantes, em centros de teatro. Agora vai tudo pra internet. 24 horas de programação nessa Maratona Virtual, que vai contar com artistas locais, com artistas de fora de Santa Catarina e até atrações internacionais. Do cinema ao teatro, até mostras de videoclipes e até show com os queridíssimos da banda das Aranhas, que estavam sempre promovendo shows aqui na capital e que vão estar na Maratona Cultural, na Maratona Virtual, no sábado, às 6 horas da tarde. Serão 24 horas online, com uma série de atrações pra você acompanhar, se divertir, assistir junto com a família e se distrair nesse fim de semana. Agora, pra criançada, também tem atração. É a 19ª Mostra do Cinema Infantil, que costumava acontecer de forma presencial também no SIC, e dessa vez vai pra internet. Serão mais de 60 atrações audiovisuais, filmes, desenhos, tem até audiovisuais específicos pra bebês. Então, se você tem bebê em casa, pode aproveitar dessa programação, que começa amanhã e vai até dia 28. Na tela você vê aí os sites pra acessar tanto a programação da Maratona Virtual, quanto da Mostra Infantil de Cinema. Dá pra ir programando o fim de semana e também a semana que vem. Pra quem é do drink, dá pra pensar num drink pra acompanhar os shows no fim de semana. Pra quem é do cinema, vai preparando a pipoca, porque realmente tem muita coisa bacana. artistas locais, a valorização da nossa cultura e do nosso audiovisual, que não passa batido mesmo com pandemia. Não dá pra fazer presencialmente, mas vai tudo pra internet, pro pessoal poder se divertir e consumir muita cultura em casa. Polito.